Salve, salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Naruto Storm Connections e hoje eu tô trazendo pra vocês algumas lutas que eu fiz no multiplayer do jogo, né, nas ranqueadas. Algumas eu passei um grande aperto e outras foram bem tranquilas. Se vocês gostarem desse vídeo, deixem um like pra ajudar, compartilhem se possível e comentem aí o que acharam, beleza gente? Pra nós ir trocando uma ideia sobre as lutas. Então é isso, aproveitem aí as lutas. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL O que é isso? . . Não, 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 não. Nesse lugar? É isso aí. Isso é o poder de sua esposa. O que foi? Pelo menos o que foi? Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Próximo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.